Oi meu Deus Porra, porra rapaziada, você dá pra clipar Aqui eu cheito e não nego Eu cheito, eu cheito nesse joguinho de merda Tô brincando, tô brincando Será que ele foi em tiro cagado? Se ele dá cara, se ele abrir rolando eu acerto Aí eu também apelei, né? Apelei não, fui muito confiante Aí eu vacilei Joga a vieita ou longe? Joga o porra nesse bagulho aí de aposta, dá certo não rapaziada Ninguém vai fazer um site pra perder dinheiro não Claro que o cara vai fazer pra ganhar, a casa sempre ganha Um bagulho que dá pra tu ganhar dinheiro com aposta É aposta esportiva, tá ligado? Aposta esportiva Que é tipo, tu apostar, sei lá Real Madrid versus Ibis, tá ligado? Com certeza o Real Madrid vai ganhar Então, tua aposta essa porra é quase um dinheiro ganho, tá ligado? Já ganhei uns 600 conto Mas também o que eu já perdi, puta que pariu Mano, tipo assim, eu acho que eu perdi uns 500 e ganhei 600 Meu Deus, esse cara é ruim demais, Luan Tá fácil, oxe, eu sou ruim pra porra, cara Pra vocês verem Que Luanzinho GB não tá pra brincadeira Luanzinho GB tá o bicho Ei, porra, eu tô dando umas balas meio cagada aqui, né 5,2,260 Teu ID é... Beleza Deixa eu ir, eu vacilei Cada bala que nem dá pra acreditar Que é tu que tá jogando Não é isso, Yuri? Não é isso, meu vim? Pior que eu também tô achando meio estranho esse bagulho, hein Tô achando meio estranho Oi, vacilei Quando meu boneco dá reload é assim Meu Deus Concentrando no chat Tá de cheat quando vê isso Tu acha que isso aqui é cheat? Pinei tudo agora Aí eu vacilei, queria matar ele no rolas Ixi, viagem Dá-lhe KNX, dá-lhe meu compaça Oxe, caralho Agora o cara tá jogando a Vera, vim Luan tá dopado hoje Dopado, tá reaprendendo Caralho, agora o cara tá avançando, vim Caralho, agora eu tô pinhando tudo, rapaz Porra é essa? E o cara ativou o cheat agora, vim Caralho, agora o cara ativou o cheat, viu Dá-lhe, véi, gás Meu compaça louco Oxe Luan tá alombrado hoje Fumou 20 Eba, eu vou perder ainda, mano Oxe, oxe, oxe Que viagem Dá-lhe, meu compaça louco Pô, eu tô afim de mijar, bói Pronto Agora eu vou perder mesmo Agora o cara ativou o hack O cara vai virar o jogo, viado O cara vai virar o jogo 7x7 Puta que pariu Caralho, o cara vai virar o jogo, viado Caralho, o bicho vai virar o jogo, bói Não posso deixar Aí, não rola as porra Não rola as porra Meu Deus, o cara vai virar o jogo Não posso deixar, não Puta que pariu Esse cara vai, filha da puta Vai virar o jogo, meu irmão Filha da puta, vai virar o jogo, bói Não posso deixar Meu Deus, matei e morri Ah, não Eu que ganhei Vixe, filha da puta Vai virar o jogo, é Ah, caralho É Luan É Luan, pô